Não é fácil esquecer O que foi bom, as lembranças nos dois Eu amei uma ilusão Se é verdade, se me curou, se valeu O tempo nos escorre em pressa pelas mãos Dizemos tantas coisas em silêncio Ainda é possível sim olhar pra trás Recominar a máquina do tempo Pensar devagar Remonturar os fatos Tentar e sonhar Acordar Junto Quero morrer Por nascer o sol com você Sentir o mar tocar os nossos pés Despertar pra tudo que se quer viver Notar que sonhar Junto Por nascer o sol com você Sentir o mar tocar os nossos pés Despertar pra tudo que se quer viver Notar que sonhar Notar que sonhar Por nascer o sol com você Sentir o mar tocar os nossos pés Despertar pra tudo que se quer viver 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 O que sempre é viver Nota que somos muito pares e irá ver Obrigado!